E aí se você sabe, você canta também, essa música era curtinha, mas era uma oração tão profunda, eu lembro muito de um salmo que meu pai gostava, que era o salmo 90, que ele diz, aquele que habita a sombra do Altíssimo, e eu não lembro de mais nada, não sei isso, mas é o que me bate, quando eu percebo que eu posso habitar a sombra do Altíssimo, muita coisa de silenciar, que esse salva para ser você também. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei, Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor meu, meu mestre, te adorarei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Te adorarei, Senhor meu, meu tudo, meu mestre, Te adorarei, Senhor, eu nada sou. Em Ti me esconderei, Senhor, eu nada sou, em Ti me esconderei.